Abre esse samba pra esplandir e ficar gostoso Que a rua é nossa, a papela é nossa A casa é nossa, é um esporo Quando o sol na rua não brilhar Quando lá na rua refletir É sinal que está na hora É ele quem chega agora, já deu minha noite Branca a rua quem chega aqui Quando o sol na rua não brilhar Quando lá na rua refletir É sinal que está na hora É ele quem chega agora, já deu minha noite Branca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém, não encruzilhar Jurou fazer o bem, de madrugada Pede qualquer companheira e amigo legal Quebra o feitiço e também esquenta o mal E toda vez que na rua caminhar E ouvir ao lado da sua voz a ecoar Tenho certeza que eu agora não ando sozinho Se eu tranca a rua, é dor do meu caminho Se eu tranca a rua, é dor do meu caminho Se eu tranca a rua, é dor do meu caminho Tá no peito dele cansado, Deus abençoe-lo Essa batalha é grande, proteção maior Quis me derrubar, desejou-se em dó E esse mal voltou, foi tomar flecha Mas dá, dá no peito dele cansado, Deus abençoe-lo Essa batalha é grande, proteção maior Quis me derrubar, desejou-se em dó E esse mal voltou, foi tomar flecha Eu não errei, és meu protetor, rei de quente, branco flor E logo sei da direção da minha vida Contra a natureza não tem jeito Porque tu és tão perfeito, não vai se perder no pau Com seu ar que flecha vai na frente Esse senhor chama a lente Aprendi de bom ou bom Com o meu problema e o amor Mediquei minha fé Ganhei tudo salto e trabalhei O quê? Só caiu a guerra que eu já sei Show me of Conservation Com seu ar que flecha, mandei um cabelo Está passando pro santo que eu tenho E 돈 com quem eu já sei Esse pão tudo bonito fora Só se derмат architects UAY Tocai uma guerra que eu tenho No erro Com seu ar que flecha, mandei um cabelo Com seu ar que flecha Com sua ar que flecha, mandei um cabelo Show me ofzona quant ANNE Esse ponto bonito vai só se dançar, mas tá no peito meio casado E já disse mó, sua batalha é grande e pro pessoal maior Quis me derrubar, mas Jesus vingou Esse mal voltou foi numa flecha só Esse mal voltou foi numa flecha só Esse mal voltou foi numa flecha só E aí